Estamos começando a leitura e estudo do livro de Tiago. Esta carta fala do cristianismo na prática, mostrando os resultados ou as obras que uma fé viva e genuína produz na vida de um discípulo de Cristo. Em toda carta é enfatizado o contraste entre as manifestações e os efeitos ou resultados da verdadeira religião e os efeitos e resultados da falsa religião. Nos versos 2 a 4, o assunto é o benefício das provações. Quando permanecemos firmes, as provações produzem perseverança e a perseverança nos permite crescermos em maturidade. Nos versos 5 a 8, o tema é como obter sabedoria. A sabedoria, amigos, é a capacidade de viver de maneira equilibrada, sensata, correta. E como obtemos essa sabedoria, essa capacidade? Pedindo a Deus. Ele pode e quer nos conceder sabedoria. Mas para isso, precisamos ter fé. A fé de que nos será concedida. A fé fará com que cresçamos, com que vençamos a inconstância e a incredulidade. Nos versos 9 a 11, o tema é pobreza e riqueza. Paulo argumenta que nem a pobreza deve produzir em nós tristeza e nem a riqueza deve produzir em nós demasiada alegria. Sabe por quê? Porque tudo termina. Tudo passará. Nos versos 12 a 18, Paulo fala de provação e de tentação. Ele argumenta que é feliz quem suporta e vence as provações. Por quê? Porque Deus lhe dará a coroa da vitória. E fica claro que Deus não envia tentação a ninguém. A tentação, diz Paulo, é gerada pela cobiça que nasce em nosso coração. E eu quero destacar duas ideias da sessão dos versos 19 a 27. A primeira é a seguinte, é bom ouvir a palavra de Deus, mas o melhor mesmo é viver os ensinamentos que aprendemos da Sagrada Escritura. E número 2, a religião pura e sem mancha para com o nosso Deus e Pai é esta, ajudar as pessoas que precisam de nossa ajuda, as pessoas que estão em necessidade. O verdadeiro cristão encontra prazer em conhecer a vontade de Deus, mas também em fazer a vontade do Senhor. Bençãos para você e sua família no dia de hoje. Música Música Música